Olá, tá tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? É claro que não Flaviano trazendo mais um vídeo pra vocês Depois de uma semana sem dar as caras aqui pelo YouTube Manda um salve aí quem sentiu minha falta Zero salve Eu queria muito ter colocado vídeo essa semana Mas gente, final do ano pra mim aqui fica muito corrido Você não tem noção E a semana passada eu realmente não tava muito legal pra gravar Então, fazer o que, né? O canal tá em ritmo de festa Chegamos a 35 mil inscritos 35 mil pessoas que acompanham-nos aí, né? Você aí que está assistindo Não, mas a gente não vai ficar só na falação Nesse vídeo eu vou te ensinar como você fazer Um captador pra violão acústico Não vai ser um negócio assim Pro, mas você vai poder dar uma brincada legal Eu tenho que parar um pouco agora Porque o cachorro vê um beudo passando a rua Detalhe, não é o meu cachorro Se você tem um cachorro que faz barulho de noite Aprenda a mandar ele calar a boca Dois mil anos depois Voltando Talvez você lembre daquele vídeo do piezo elétrico Esse piezo elétrico você encontra naquelas caixas de som um pouco mais antigas Geralmente ele é usado como Twitter Ou dentro daqueles relógios de pulso Ou também dentro de sirenes de alarme Ele é muito comum Esse daqui por exemplo Eu peguei numa sirene de alarme No experimento anterior nós tínhamos visto que O cristal de piezo elétrico Quando ele sofre um impacto Ele gera uma determinada tensão No experimento anterior a gente conseguiu ligar um LED Dando pequenas pancadas, né? Pequenos petelecos No piezo elétrico Na experiência de hoje o que a gente vai fazer é muito simples A gente vai fazer um captador Para violão acústico Usando o piezo elétrico E de tão simples que é Eu já deixei preparado, tá? Eu apenas soldei o piezo elétrico E um cabo de microfone Como vocês podem ver O positivo é a parte central, né? Do piezo elétrico E a malha é na parte negativa Nessa parte metálica E na outra ponta do cabo Tem um P2 Ah não, é um P10 É o típico para microfone É o P10 mono Porque ele só tem o negativo e um canal Eu nem falei lista de material, né? Claro que a gente vai precisar De um violão velho Eu vou usar esse daqui Na verdade Não precisa ser um violão velho Desde que seja um violão apenas acústico Mas não vai, por favor Mexer no violão do seu irmão Ou no violão do seu pai Senão você vai apanhar, tá bom? E além do violão Eu vou usar também uma caixa amplificada Para poder ligar essa gambiarra toda Se você não tiver o P10 Você pode ligar o piezo em um cabo desses de áudio Você corta uma ponta E solda o piezo no mesmo esquema Vai funcionar igual É só ligar numa entrada auxiliar De um aparelho de som Mas dê preferência também Para um som velho, tá? Não vai ligar no teu som Power Hiper The Best E queimar e depois você dizer Ah, eu vi no canal do Flaviano Oliveira Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fixar o piezo elétrico Na caixa acústica do violão Tem que ser na parte que mais vibra, tá? Para isso eu vou usar Alguns pedacinhos de fita isolante Aqui, ó Eu só preciso deixar ele bem firme no lugar Vou fixar também o fio Para não puxar o piezo elétrico fora, né? Para não dar nenhum acidente Mais uma fita aqui A gambiarra já está pronta E agora vamos ligar numa caixa de som Para testar Já me levantei para ligar ali Ela já está ligada E agora eu vou ligar ela na caixa, tá? De preferência tem que ser numa entrada mono Na caixa vai estar escrito mono, tá? Se for uma caixa amplificada Que você vai usar Beleza Já está dando som aqui Está muito ruim aqui de se ajeitar Como que isso funciona? Como um piezo elétrico vira um captador acústico Bem, eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor para você ver O nosso piezo está aqui instalado ainda no violão E no P2 eu prendi as duas pontas de prova do montímetro Que é este aparelho aqui Ele serve para medir a tensão Ele não é assim Especificamente preciso Para o que a gente vai testar Mas eu acho que vai servir pelo menos Para você entender um pouquinho Deixa eu botar ele bem perto aqui Para você conseguir dar uma olhada Assim Então nós vemos que a tensão Ligeiramente fica variando Agora repare bem o que acontece Quando eu tocar as cordas do violão Você viu que a tensão varia Quando eu toco as cordas do violão Vamos tentar a melodia do Manual do Mundo Vamos tentar a melodia do Manual do Mundo Que o violão causa em sua caixa E como você lembra do experimento O piezo elétrico gera uma tensão elétrica Quando ele sofre um impacto No caso como é a vibração das cordas do violão Esse impacto é bem menor Então ele gera uma tensão pequena E essa oscilação de tensão que o piezo elétrico gera Acaba virando o sinal sonoro Que a gente escuta na caixa de som E esse vídeo vai ficando por aqui pessoal Obrigado pelas mais de 2 milhões de views aí no canal Nós completamos mais de 2 milhões de visualizações totais no canal E atingimos aí 35 mil inscritos Isso só foi é claro graças a sua paciência De reservar alguns minutos para assistir este chato canal Eu não sei quais os dias da semana que vai ter vídeo Como eu falei para você A semana é bem corrida esta época do ano Mas lá por janeiro e fevereiro a coisa volta a se estabilizar Com muita força na peruca Vou me esforçar para botar vídeo toda semana Para você não ficar sem ter o que assistir né Claro, tá ok? Eu ainda vou deixar mais 2 vídeos aqui para você se divertir Um é o primeiro experimento que eu fiz com o piezo elétrico E o outro, bem, é algum aí que vai aparecer Muito obrigado pela audiência Um fortíssimo abraço para você meu amigo, minha amiga E é claro, como eu sempre digo Até a próxima transmissão Valeu! Agora eu vou tentar acertar aquela musiquinha do Manual do Mundo Pera aí Agora vai Eu não sei assoviar Tchau